A Pública Central do Servidor apresentou denúncia formal contra o secretário da Previdência Social do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, na Comissão de Ética Pública da Presidência da República e no Ministério Público Federal para abertura de investigação. O secretário, formulador da Reforma da Previdência, é membro do Conselho de Administração de uma das maiores empresas de previdência privada do país, a Brasil Preve. A pergunta é, por quem os sinos dobram? Os sinos estão dobrando em homenagem a uma ótica estritamente financeira do mercado, dos bancos privados. Tanto é verdade que o Banco do Brasil, através de sua empresa que trata de previdência privada complementar, já esperando a feitura desse novo nicho, porque até então a previdência privada complementar dos servidores se dá através de empresas públicas, já preparou um pacote, já preparou um produto, a ser oferecido aos servidores públicos, na ânsia, já antecipando esse novo mercado que está sendo gestado pelo senhor secretário executivo da Previdência, que é conselheiro titular e efetivo e recebe para isso da Brasil Preve, que é uma empresa que trata de interesses privados. A pública, por meio desse ato, pretende dar voz aos mais de 100 milhões de brasileiros que estão sendo ignorados diante dessa reforma. É um típico caso de conflito de interesses na administração pública, ou seja, um servidor, detentor de informações privilegiadas, que deveria estar aprimando pelo interesse público, tem um pé na iniciativa privada. Na verdade, no caso dele, tem o corpo inteiro, porque como conselheiro de administração da Brasil Preve, ele tem que atender os interesses do mercado e é esse conflito que está posto em xeque agora. Vamos cobrar coerência do governo, cobrar uma resposta. Por que ele não se manifestou até agora? O governo precisa se manifestar porque a denúncia é grave. E aproveito a oportunidade para dar um recado para os parlamentares. Quem votar não vai voltar ao parlamento. O governo precisa se manifestar porque 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 o governo precisa se